É, coloca tudo pra mim e pra você. É, não, é verdade. Agora, vai ter que dar uma parte pra algum outro moleque que não trai, né? Foda-se esse moleque. Deixa eu ver se eu consigo convidar algum... Moleque ligeiro. Ah, o moleque tá entrando lá o que foi com a gente. Ah, não. Isso como é que é? Como é que é o demônio? Irineu, você não sabe, nem é urineu, irineu. Qual que aperta mesmo pra... N. Ô, CBR, CBR. Hey, man. R. Pode começar? Não. Pode playar. Eu não quero ir num ônibus. Eu não quero ir na... Eu quero ficar cuidando do helicóptero. Eu quero qualquer merda que não seja ficar ali me ferrando. E tem o dito. Não consegue, né? Não consigo. Nossa, o cara tá chegando agora, mano. Tá bom. Eu fico na... Na delegacia. Ah, eu não... Eu quero, ó. Esse porra vai ficar carregando. Não, eu quero... Eu quero não me matar, aqui. Ah, aqui, ó. Legal. Návio cargueiro. Ah, ainda nós estamos... Nossa, nós estamos começando ainda a... Ah, é. São quatro partes essas, né, irmão? É, ainda não... Eu achei que já era. Quatro partes, pô. Não, deixa eu na equipe da delegacia aqui. O Wesley, que o Wesley aqui é... É time top, filho. Eu, Wesley, é topper. Quer comer ele... Mas é só o do Nike. He, hei. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Dois e quatro. Esses policiais são muito gay, né, meu? Um cabelo roxo, outro cabelo lambido. Ah, viadagem. Oi, grisalho. Fashion wig, moda. Wadafaka. Eu vou de conete. Gostei desse pervertinho, hein? Vou de super. Vira. Ó, buzina da polícia, né? Ah, a gente tem que roubar o carro da polícia. É, tem que chamar a polícia, né, filho? Pare alguma... Pare alguma... Algum cruzamento aí que... Não, ah, bem movimenta, né, então. Uhul. Puta que pariu. Mas isso aqui tá uma porra, hein? Pronto. Tá aí, esse triciclo aqui anda demais, mano. Tá doido. O FPS tá como? Caí, gente? É de boa. Tá 50, 52. Boa. Tá faltante. Vamos na delegacia logo lá, Denis? Tá mais fácil. Eu não sei chegar lá. Sei, vamos lá. A polícia já tá vindo. Tá? Eu tô ouvindo algum ceno. Pra você, né? Ih, irineu, irineu, você não sabe nem eu, irineu, irineu. Parabéns, Wesley. Você foi pelo caminho totalmente errado. Iam entrar por Hollywood. Aqui, ó. Já que você ouviu, você só vai ver pra fora do carro? Ah, tô dirigindo em terceira pessoa. Duas horas pra conseguir um carro de polícia, meu Deus do céu. Opa! Olha pra trás aí. Não é da polícia não. Achei que era. Já cheguei na cargueira aqui, já. Praticamente. Gostei dessas rodas amarelas. Caralho, tô vendo um rola. Que fica verde. E que depois é amarela. E que fica verde. Verde, amarela. Caralho, Wesley. Pai de complicar, mano. Onde é que é essa porra? Que, mano? Tô indo lá. Tô indo pra favela, velho. Aí não vou achar a polícia, não. Eu vou achar a bandida. Onde tem bandida, tem polícia. Não, não tem. Você parece que não mora no Brasil, cara. Amor doce? É. Nossa. Nossa. Em dobro. Tapou essa dupla aqui. Ó, essa aí, todo mundo morre na cidade a toa, mano. Puta, que merda. Eu nem sabe pra onde fica a delegacia. Eu vou chamar uma policial sozinho, mano. Tinha que ter um botão aqui no celular que é apertado, né? Chamar a polícia. Call the police. Ah, então. Ligou já? Fala, eu tô sozinho. Tá bom, eu vou pra lá, vai. Opa, agora sim, peguei o caminho errado. Pera aí. Aqui. Pera aí, eu vou marcar aqui. Eu ia marcar aqui, pô. Pronto. É aqui, ó. Pô, você tá vindo já. Aguenta aí. Vai mais um carro do Wesley ser apreendido. Graças a... Polícia, 24 horas. Vem cá, ó. Seus polícia, viado. Ah lá, tá vindo lá, Wesley. Pronto. Vem logo tua. Eu precisava ativar o bagulho que mira automático no meu. O meu não tá mirando, não. Não tá mirando, sabe por quê? Porque a configuração é do alemão. Você não sabe nem eu. Ah, caralho. Eu morri, mano. Cadê o Wesley, Wesley? Ah. Ah, morreu pra bote. Ah, não, velho. Morreu pra bote. Pô, mano. Caralho, viu, velho? Foi mal aí. Mas já morreu. Morreu de uma vez. Vamos... É sério que a configuração é do alemão mesmo? Por isso que não mira sozinho? É. O seu também não mira? É. Não, o meu também não. Ah, velho. Ah, você tá de zoeira com a minha cara, mano. O alemão não já controla, né, velho? O alemão já é no teclado. Ah, ele é, ó. O cara é... Como é que é o nome? É... Hipster? Saúde. Aí, agora a gente já comeu na delegacia. Não, a gente tá na pista que... Não, não. Deixa eu marcar, vai. Vou marcar pra gente ir logo, ó. Claro, eu não marquei. Fiquei zoando. É só dar uns pipoco aí no cruzamento aí, pô. Vai. Pô, você lembra aqui, ó. Tá bem pertinho, velho. Só entrar no carro aí, ó. Só ir reto. Mas vamos de Kuruma pra não tomar tiro à toa. Ah, lá eu fui. Barulhinho do turbo do Kuruma é muito da hora. Puta, não tem nenhum carro aqui, velho. Vou tomar no cu, viu? Muito bem, mesmo. E agora... Caralho, Dennis. Ué, por que eu tomei... Porque você é burro. Pronto, é. Queria um carro de polícia. Tá vindo, ó. Não, peraí. Apareceu outra coisa aqui pra mim. Roubo e roteiro do ônibus penitenciário. É, mudou agora. Tem que entrar dentro da delegacia. Caralho. Aí tinha que entrar de boa aqui, Dennis. Senão era pra ter chamado a polícia. Mas tinha que pegar um carro de polícia. Não, tinha na outra. Agora já era. Tem que ligar pro Lester, velho. É, e eu vou ter que despistar aqui na raça. Se ele atender, né, mano? É, tomara. Pelo cabelo, não vai. Não vai, não, não vai. Quando é místia, ele não atende. Então despista daí que eu despisto daqui. Então despista, então. Pronto. 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 sou despistado conseguem ir lá? acho que sim to despistando ainda vai 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 Onunluio Tem que chegar andando. Será? Serafim. Na verdade, tem que chegar com o carro da polícia em frente à delegacia. É isso aí, não. Esse é o jeito correto. Eu vou tentar ir com a cara... Eu vou tentar ir andando, do jeito que você tá falando aí. É, eu tentei andando. Eu não sei se vai deixar. É que se não der também, eu já vou morrer, né? Vai morrer. Ah lá, não, não dá. Quem é que morreu, Wesley? Quem é o lixo que morreu? O dinheiro é pra ele. Ele é o interessado. Olha, é lamentável. Tava quietinho lá, fazendo o meu negócio, mano. É lamentável. Daqui a pouco o moleque desiste. Ah, foda-se ele. Mais um monte que eu vou jogar. Não, mas agora eu também tiro não sei da onde, velho. Ué, você, vamos fazer as coisas direito? Vamos chamar o carrinho de polícia logo. Ah, eu fui até a delegacia, mas não tinha caro. Essa porra, essa porra. É. Ai, machinado. Ai, ai. Ai, eu já mato aquele motoca ali, ó. Que morte tosca do motoqueiro, coitado. Olha o dinheiro dele. Mói, piranha. Ae, pronto. Tá bom, uma só, uma só. Não, controlado o negócio, né? Uma só, uma só. Cadê o, cadê a viatura? Tá vindo aqui, ó. Tá vindo duas, né? Ah, vem. Tá vindo essa daqui só, beleza. Nós já matam esse daqui, ó. Pega lá, Ed. Alô? Ah, não. Cadê o seu cato? Agora é sucesso, mano. É só o alemão não morrer, mano. Não é mais não, filho. Vai reto e aí, tá moiado. Depois, depois você me busca, viu, Ed. Ixi, tá vindo ter helicóptero, mano. É, mas é só desembocar aqui, ó. Se você desligar a sirene, talvez ajude. Deixa eu ficar aqui no estacionamento aqui de leve, na boa. Mano, a polícia tá aqui, velho. Caralho, tá tomando tipo da polícia. Pronto. Pronto, eu já dei o... Eu já escapei aqui. Também. Peraí que eu já tô indo aí, então. Ah, mano. Para, velho. O cara não cobre também. Vai se fuder, velho. Olha, eu tô... Eu tô desistindo. Ah, eu vou assistir a morro, mano. Eu vou assistir o Senhor dos Anéis, enquanto eu espero o alemão tentar a parte dele. Eu vou assistir o jogo do Palmeiras. Pessoal, quando o alemão conseguir fazer a parte dele, eu volto a gravar, beleza? O HAC nós temos pra delegacia. Os policiais nem vão estranhar o carro arrastando as rodas desse jeito, né? Olha, ele foi fuga atrás dos caras. Quem tá ligado? Tá monstro aí, cara. Tá caindo FPS pra caralho. Ô, criança. Abri caminho aí, filho. Tá ligado, mano. Agora o dia de trânsito de São Paulo, o policial liga a sirene. Se ele não tiver em ocorrência, eles não podem fazer isso. Ouve o roteiro do ônibus. Tira a arma da mão. E aí, só tomando um café, Jovem? Tá bom. Quase deu ruim. Oba, tudo bom? Ó a minazinha aqui presa. Os caras ficam timidindo aí, hein? Os caras ficam te olhando aí, velho. Era isso que tinha que ter feito? Pronto, pegamos o roteiro. Lógico que eu tô... Os caras tão timidindo. O alemão surge de sangue da cabeça aos pés. Os caras não vão olhar, não. Paca de bala. Todo criado de bala na nossa frente. Eu vou tomar um café aqui. Não, não, não. Vai embora, alemão. Vai, vai, vai. Para de graça. Aí, ó. Por isso que ele não ganha as missão. Tomar o café. Tem que se enturmar com os caras. É claro. Os caras entram correndo na viatura. Vamos pra outra ocorrência. Só levar o carrinho pro túnel, pôr fogo nele e já era. Alemão, para aí rapidinho. Só pra ir ver o negócio. Vai furar outro. Não furou. Não furou. Eu juro que eu queria furar. Olha, meu Deus. Bande de maluca em cima da ponte. Vamos tornar o... Olha lá. Olha aí. Wesley passando no regaço do carro. No regaço da pôr. Ixi, tem uns caras vindo atrás. É, tá atrás da gente. Da gente ou do Wesley lá? Não, da gente mesmo. Mas eles iam encontrar um carro de policia... Um carro de policial é foda. Um carro de policia é na frente. Se fur. Olha aí que beleza. Ó, driftou na entrada. Esse alemão é pica demais no volante. Para de te atirar, arrombado. Calma aí, alemão. LB, LB... Isso aqui. Faz um rastrinho, que é da hora. É, eu vou fazer. Espera aí. Será que eu consigo fazer um E e um D aqui? Consegue. D, 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 N, C, E, Everton. Vou fazer um X aqui. Aventa no laçado. Ó, ó, que bonito. Isso aqui tá uma porra, hein? Isso aqui também. Esse aqui também, ó. Não, mas tem que botar fogo com sinalizador. Ah, não tem. Não tem, seu. Pode fazer as honras. Tá bom. Meu Deus, virou a estrela do... Do mal, hein? Faltou avisar o alemão que era naquele carro que tinha que pôr fogo, não nesse. Vai que voa uma parte do vidro em mim, né? Pronto, vambora. Tem que levar o roteiro. E você quase pôs fogo no carro que a gente ia usar pra ir embora aqui. Ah, agora eu vou fazer o que é o puta porra, velho. Ó, tem café aqui, ó. Olha aí. Todo lugar tem café, mano. Tem um lixo, hein? Ah, tem no carro. Tá, legal. É, galera. É, eu não vou saber que tem café no carro? Que carro que anda com café, cara? Ah, sei lá. Lá fora deve ter. Ó, os bombeiros. Chama o bombeiro. Como é que tá aí, Wesley? Faltou dois carros. Tá, porra. Dois carros? Dois carros. Ah. Dois carros? Dois carros. Dois carros, tá? Faltou uma mulher aí, chama a polícia ali. Ah, não, velho. Ou o Denis, são fazendo o Denis Cisse. Tem um homicídio ali, mano. Aí, olha aí. Basta a capota aí pra ela ficar mais da hora. Para o carro ali, ó. Pega esse carro aqui, esse carro aqui é da hora. Aqui atrás. Ah, é isso. Pronto. Sim, que você queria? Isso, garoto. Agora eles tão um viadão mesmo, né? Agora tem que botar uma lá. Um cabelo roxo do loiro. Bonito. Casal, olha quanto tempo na mão. Vai, caramba. Tá perdido logo na polícia, mano. Olha o gostoso do lado aí, ó. Você viu? Não. Gostosinho aí, não. Não postantezão ali, ó. E aí, vocês roubaram o negócio, mano? Já roubamos. Já pôram fogo no carro da polícia aqui, já. Só falta despistar a polícia aqui, rapidinho. Que eu fiz merda aqui. Comentei um homicídio ali. É. Fiz uma... Fiz uma DNC. Olha o carro da polícia ali. Pode estar. Aê, garoto. Aê, garoto. Ainda bem que eu tava na direção certa, né, Lê, irmão? É. Ficando, já. Ficando, já. Cadê? Você tá aí ainda. Cadê esse do Ezra, esse cara? Do Ezra. Chique esse apartamento, né? Tem uma sala de espera ali embaixo. Alguém é lead. Que beleza, o cara chamou a polícia. Uh, uh, uh. Que beleza. Uh, uh, uh. Tá na mesa. Concluído. Tá na mesa. Puta que bronze, mano. Que merda, hein? E o Wesley não para de platinar, hein? É lógico, né, cara? Faço tudo de primeira, mano. Vou te ver o carro, mano. Tudo de primeira. O cara se matando pra roubar um carro aqui, mano. É lamentável. É lamentável.